Toda vez que te vejo, o desejo envolve meu coração Não consigo esconder de ninguém essa minha paixão Na verdade faz tão pouco tempo que eu te conheci Descobri que te amo e sem você não vou ser feliz Me apaixonei por você, procure me compreender Eu não tenho culpa nenhuma se meu coração balançou por você Me apaixonei por você, procure me compreender Eu não tenho culpa nenhuma se meu coração balançou por você De manhã quando acordo e levanto pensando em você E durante o dia seu rosto não posso esquecer Quando é noite eu tento dormir, não consigo por quê Você não sai do meu pensamento, eu amo você Me apaixonei por você, procure me compreender Eu não tenho culpa nenhuma se meu coração balançou por você Me apaixonei por você, procure me compreender Eu não tenho culpa nenhuma se meu coração balançou por você Me apaixonei por você, procure me compreender Eu não tenho culpa nenhuma se meu coração balançou por você